Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glock. Hoje trago-vos um unboxing, mostrar-vos e falar-vos um bocadinho do novo comando, o DualSense Edge da Playstation, que a Sony me enviou para fazer aqui os testes, para aumentar aqui as capacidades do setup nos jogos mais intensos. Como vocês sabem, este é um comando, vá lá para responder, digamos assim, ao comando da Xbox Elite, um comando altamente personalizado, criado para jogadores mais hardcore, mais exigentes, que precisam de refinar, desde a sensibilidade dos gatilhos, criar perfis para diferentes jogos, e sobretudo para substituir facilmente peças como os sticks analógicos, se a variarem, portanto é um dos problemas, digamos assim, dos comandos modernos, é o chamado drift, muitas vezes os comandos, os analógicos deixam de responder, ou ficam, digamos, avariados. Este comando simplesmente dá para substituir isso tudo. Vamos fazer aqui o unboxing muito rapidamente, eu ainda não o experimentei, não o tirei da caixa, estou agora a fazê-lo. Aqui para o lado. Caixinha branca, muito minimalista. Faz uma caixa, provavelmente tem aqui embaixo os manuais do comando, que não interessa para aqui agora. Caixinha para o lado. E aqui um embrulho. Obviamente que eu não tenho aqui um grande setup de unboxings, mas também isto é pequenino, não faz grande interferência. Vamos aqui ver. Uma das coisas muito importantes é que o comando tem esta bolsa, estes toros, digamos assim, de carregamento. Aqui o símbolo da Playstation em relevo. Aqui atrás, com quebridade. E um zip, não é? Fecha clare, para abrirmos. A caixa é de plástico, é maciza, portanto, resistente provavelmente a quedas, essas coisas, para proteger o comando. E tem aqui uma, digamos assim, uma superfície que faz lembrar um bocadinho o design do próprio comando. Vamos aqui abrir, então. E estou hoje com o comando todo arrumadinho. Podem ver aqui. E o que é que temos, então? Temos diferentes caps, digamos assim, para substituir os analógicos. Portanto, aqui estes com relevo, estes com concavidade. Portanto, os jogadores decidem. Vamos tirar aqui, temos aqui um cabo, obviamente, o cabo para carregar. Começamos aqui pelo comando, ainda está dentro do Parsi, portanto, está novo. Se o compararmos ao DualSense, podem ver que ele não é muito diferente, em termos estéticos, obviamente, tem mais zonas pretas, portanto, ele é todo preto, mesmo aqui atrás. Enquanto que o DualSense original tem o painel tátil todo branco, enquanto que o edge é preto. Atrás também está preto e o original é todo branquinho. E, portanto, outro elemento que se repara bem é que os botões são todos pretos no novo comando, no edge, e o original são transparentes. Questões estéticas, obviamente, que cada um traça a sua opinião. Eu gosto muito das transparências dos botões do original, portanto, mas este acaba por se distinguir de formas diferentes. Mas, bom, o que interessa mesmo, então, é as funcionalidades. Uma coisa que quero já destacar é que o cabo, tal como o original, que encaixa para carregar ou para jogarem com fio, se precisarem, tem agora um novo lock, uma pecinha que tranca o cabo. Vocês podem simplesmente passar o fio aqui por dentro, trancar, deixem-me aqui fazer tão rapidamente, portanto, encaixar aqui o cabo, trancam, e depois no próprio comando, trancar, ok? Tem aqui um botão unlock, fazem lock, e ele cria, ele tranca, e o cabo já não sai daqui. Portanto, aqueles esticões que às vezes usamos no fio, serve obviamente para proteger aqui a entrada. Portanto, está aqui a demonstração feita aqui do sistema de lock do cabo. Algumas novidades, que é regular a sensibilidade, obviamente, dos gatilhos. Portanto, a força, como vocês sabem, o comando DualSense tem, mediante os jogos, uma resistência maior. Portanto, quando está desligado, eu consigo carregar o botão até o fundo, o gatilho, não é? Até o fundo, que são chamados os Adaptive Trigger, porque a rigidez, mediante as ações que estiverem a fazer no jogo, são, obviamente, reguladas. Este gatilho já agora tem aqui umas texturas, uns furinhos, como podem ver aqui. Ou seja, faz com que não escorreguem tanto. Exato, o bot é todo liso, e este tem aqui umas texturas. Então, estava a dizer que este Adaptive Trigger tem aqui três medidas, podem ver aqui, dos dois lados. E podem regular, portanto, a pressão, a intensidade da pressão, de forma personalizada, em três níveis. Ok? Depois têm, então, como eu disse, os perfis diferentes. Vocês podem regular, podem afinar a sensibilidade. Podem alterar o mapeamento dos botões. Portanto, isso é uma coisa que já se fazia, por exemplo, no comando Elite. E tem, então, as funções, teclas de funções aqui em baixo, que podem alternar. Obviamente, estou-vos a mostrar fisicamente, não estou-vos a mostrar em software, isto a mudar. Mas, há que realçar, então, isto. Por outro lado, temos uns novos botões. Estes botõezinhos, estes botões gatilhos, como quiserem chamar, portanto, trazem de duas espécies. Portanto, podem meter destes, ou destes. Ok? E são encaixados aqui atrás. Estão a ver dois furos. E eu vou aqui encaixar, a ver se eu consigo. Portanto, sem ler manual, sem ler nada, tentar ver se não faço a geneira. Ok. Isto é quase encaixado de imediato, quase de forma intuitiva. Aliás, é a forma magnética. Eu encostei lá, se meter no sítio certo, ele vai. Como podem ver, dois tipos de gatilhos. Obviamente, tenho um par de cada um. Ok? Temos gatilhos mapeados. Mediante aquilo que querem fazer. Podem, obviamente, usar um de cada nação. Dois iguais de cada. Portanto, ele tem os pares respectivos nos todos. E isto, mais uma vez, obviamente, jogos como Call of Duty, em que não queremos, sei lá, fazer zoom aqui atrás, ou usar o botão de salto aqui atrás. Não é nada de novo. Há muitos comandos prós, mesmo fora das marcas do Elite, ou deste Edge, em que têm já os gatilhos traseiros. Eu próprio tenho um da Namcon, que tem estes gatilhos traseiros. De um muito jeito. Dá para fazer muita coisa. A particularidade é que podemos, então, alternar o formato destes botões. E, acima de tudo, a facilidade, se não precisarmos deles. Já percebi que ele tem um encaixozinho especial e depois é magnético. Ele encaixa no sítio, sem grande esforço. Ops. Estou focado. Mas são magnéticos e eles encaixam muito bem. Quer ver se não os perco? São muito pequeninos. Vou tirar este também. Ele tem uma forma de tirar bastante intuitiva. Sem lerem instruções. Limitei-me a encaixar no sítio. E se siga. Temos ainda aqui uma situação chamada, um botãozinho Release, aqui atrás. Podem ver aqui. Não é carregar, é só deslizar para o lado. Ele tem até uma setinha que eu não tinha visto. O Release e, automaticamente, esta tampa frontal sai. Portanto, mesmo muito fácil. Esta tampa frontal sai e, supostamente, já vi que tem aqui, de lado, estas patilhas. Cinzentas. Eu vou puxá-las para cima. Puxei. Vou puxar isto para cima. Não tive nenhuma formação, nenhum curso anterior para poder fazer isto. Puxei. E, ao puxar, saiu o módulo, então, do analógico. Vou fazer outra vez para este. E cá está. Analógicos, Drifts. E está aqui. Vocês podem comprar estas componentes à parte. Ok? Isto é o analógico. Eu não sei se ele tem o lado esquerdo ou direito. Eu agora misturei-os. Não interessa. É suposto fazer isto. Provavelmente não. São iguais. Isto tem a ver com o sítio onde tem que ir ao recorde, se precisarem de alguma coisa. Para quem nunca viu o analógico, para quem teve vontade de mandar DualSense, ou até mesmo com os Joy-Cons da Switch à parede, quando começam a fazer o Drift, não precisam. Podem, simplesmente, muito facilmente, de trocar. Ok? E isto, obviamente, que vem de minhas dores de cabeça. É um investimento que vocês fazem. Eu não sei quanto é que custa este comando. 200 e qualquer coisa. Mas, tem todas estas particularidades. De resto, obviamente, tem um DualSense normal, com todos os botões normais. Portanto, tem aqui esta série de particularidades. Eu, agora, carreguei no botão e ele está a pescar. Ele quer emparelhar. Calma. Já li que a bateria é inferior ao DualSense normal. Portanto, é uma das críticas feitas. Mas, de resto, parece-me ser um comando muito mais robusto. Tem aqui um grip. Texturas nos gatilhos. E, obviamente, vou começar a jogar com este DualSense Edge. que me parece muito interessante. E, pronto, é isto. Malta, vocês agora... Ah, podia-vos também mostrar, já agora, os pequenos caps. Cá está. Deixem-me ver se eu consigo aqui, simplesmente, puxar. Muito fácil. Só não quer perder. Portanto, puxei do original. E podíamos meter, obviamente, este. Tudo encaixado. Julgo eu, de forma... Clique. Ouviu um clique. E está montado o novo. Portanto, um de cada. Podem ver aqui as diferenças. Ok? E, pronto. Acho que não me falta falar mais nada deste... deste novo comando da Sony. Obviamente. Digam-me nos comentários o que é que acharam deste momento. Se pensam adquirir. Se o compraram. E o que é que estão a achar dele. Se estas personalizações, obviamente, mostrei-vos só fisicamente o que é possível. Eu sei que, obviamente, podem configurá-lo, tanto no PC como na Playstation. Configurar ou mapear todos os botões, como eu disse. Atribuir, então, aos gatilhos traseiros novas funções. E, depois, ainda podem definir os tais três perfis. E podem mudá-los aqui à frente. Como eu vos mostrei. Aliás, os botões estão aqui. De perfis. Fixos. Podem, então, configurar o comando à vossa medida. Digam-nos nos comentários o que é que vocês acharam. Um bocado por assistirem. Deixem um like para apoiar este vídeo. E vemos-nos no próximo. Grande abraço. E aí E aí Amém.